Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o William Silva, hoje trazendo o tutorial da música Vem Fluir, da cantora Aline Barros, beleza? Música em Mi bemol, tranquilinha de tocar, ok? E deixa aí seu like aí, comenta de onde você está assistindo esse vídeo, coloca aí seu nome, sua igreja aí, sua cidade, beleza? Bom, lembrando então que a cifra está na descrição, ok? Junto com os links dos meus cursos, ok? Bom, introdução, Mi bemol, Depois, Dó menor e Lá bemol, ok? Então esse Mi bemol, tá? Vai ser duas vezes, vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, aí vai pro Dó menor, 1, 2, 3, 4 e Lá bemol, 1, 2, 3, 4, beleza? Beleza? Sobre esses acordes a gente vai fazer então aqui ó, baixa em Mi bemol, você vai fazer aqui ó, Mi bemol, Ré, Sol. Depois, sobre o Dó menor, Mi bemol, Ré, e aí quando tocar lá bemol você faz o Sol aqui ó. Só isso aqui é a introdução, tá? Vamos de novo, ó. Fácil, fácil, hein? Ok? Essa é a introdução, tá? Agora a gente vai pra parte cantada. A parte cantada vai começar aqui com Mi bemol, Deus eu vivo, pra adorar. Depois, Si bemol com Ré, pra minha vida ofertar. Depois, Dó menor, canções de sacrifício te entregar. Lá bemol. Volta pro Mi bemol. Abro o meu coração. Si bemol com Ré, tens a minha afeição. Dó menor. Tua presença é o que me satisfaz. Tá? Lá bemol. Ok? A melodia vai ficar mais ou menos aqui, eu não sei cantar a música, tá? Ó, pode fazer assim nesse dedilhado, ó. Nessa pulsação, no caso. Aí volta, Mi bemol. Beleza? Bem facinho, tá? Essa é a primeira parte, vamos agora pra outra parte. Agora vem a parte do vem fluir, né? Vai ser Mi bemol, vem, flu, ir. Si bemol com Ré, como chuva, Dó menor, vem, flu, ir. Lá bemol. Santo Espírito, tá? Mi bemol, em mim. Si bemol com Ré, vem com tua glória. Dó menor, vem com tua glória. Lá bemol, ok? Ficou aqui, ó. Beleza? Antes que você comente, fale, ah, por que você não toca a música inteira, igualzinho, canta igualzinho, pra gente ver como é que fica. Eu fiz isso esses dias atrás e eu tive meu vídeo excluído aqui do YouTube, tá? Então, assim, não foi nem que não monetizou, tá? Meu vídeo foi excluído, bloqueado do YouTube, ok? Então, às vezes eu falo nos vídeos que não dá pra cantar, o pessoal acha que é frescura, né? Mas a gente corre esse risco, tá? Então, vamos seguindo aqui, que a ideia é passar a harmonia aqui e mostrar uma forma simples de tocar. Vamos lá. Quando termina essa parte do vem com tua glória aqui, no comecinho, faz, né? Vem com tua... Então, você vai segurar, tá? Mais quatro tempos aqui, ó. Tá? E aí vai voltar, então a ideia volta tudo de novo, só que muda a letra, né? Agora é Mi bemol, uma coisa, vou buscar. Com toda a força vou clamar, dó menor, quero em tua casa habitar, lá bemol. Agora vai ser Mi bemol com sol, te conhecer, é o meu querer, tá? Sol menor, do resto vou me desfazer. Agora é dó menor, somente tu és digno, si bemol, de louvor, lá bemol. Dó menor de novo, aumenta minha paixão, si bemol com ré, por ti, senhor, mi bemol. Até aqui, tá? Vamos ver como é que vai ficar agora com o dedilhado. Fica aqui, ó. É... Beleza Aí Vem fluir, né Mesma coisa que a gente já tocou, né Como chuva Vem Fluir Lá bemol Santo Espírito Em mim Vem com tua glória Vem com tua glória Aí repete, né Vem Fluir Como chuva Vem Fluir Santo Espírito Em mim Vem com tua glória Vem com tua glória Ok Agora a partir daqui vai ter um interlúdio, tá Esse interlúdio, ele tem os seguintes acordes, tá Mi bemol Fá menor Mi bemol com baixa em sol E Lá bemol Ok Só que ele tem aqui um dedilhado aqui, tá Vamos pegar esse dedilhado Sobre o mi bemol, você vai fazer aqui, ó Nessa inversão, tá Desse jeito, ó Beleza, ó 1 E 2 E 3 E 4 E No Fá menor, o dedilhado é aqui, ó Dá uma olhada aí na posição, ok 1 E 2 E 3 E 4 E Ok No mi bemol com baixa em sol é aqui, ó Então, ó Dá uma olhada aqui na posição, ok 1 E 2 E 3 E 4 E E aí no lá bemol é fazer Tá, ó De novo, tá, ó Beleza? Vai ficar assim, então, ó Ok Essa é a ideia, tá Terminou esse interlude, você já cai no mi bemol Então, quando você chegar nessa parte aqui, ó Aí daqui você vai pro sol, pro mi bemol, né Ó, eu me enrolando todo, né Desse jeito, ó Tá vendo? Ó, aí tem esse dedilhado desse jeito, que é do jeito que tá na música, né Ó 1 E 2 E 3 E 4 E 1 E 2 E 3 E 4 E Finaliza aqui, né 1 E 2 E 3 E 4 E Se tiver muito difícil, é que você pode vir no mi bemol normal, ó 1 E 2 E 3 E 4 E Fá menor aqui, ó Fá menor aqui, ó Tá vendo? 1 E 2 E 3 E 4 E 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 o lá bemol aqui, ó Ok? Aí vem Que eu Agora eu só vou tocar os acordes Que eu nunca Abandone Tua presença, então Mi bemol Fá menor Fascinado Para sempre Mi bemol com baixo em sol Quero estar Lá bemol Mesma ideia de dedilhado, tá? Ó Quão bela E preciosa Mi bemol É Tua amizade Fá menor Não há nada Mi bemol com baixo em sol Que se possa Comparar Lá bemol Ok? Agora volta, né? Mi bemol De novo Que eu nunca Abandone Fá menor Tua presença Mi bemol com sol Fascinado Para sempre Quero estar Lá bemol Ok? Agora vai mudar um pouco aqui os acordes, tá? Você vai fazer Mi bemol com baixo em si bemol Ok? Ó Quão bela Desse jeito aqui, ó Você pode fazer até aberto assim, tá? Ó Quão bela E preciosa É Tua amizade Lá bemol com baixinho em dó Ok? Volta pro mi bemol com baixinho em si bemol Não há nada Não há nada Que se possa Ok? Comparar E aí você faz aqui um si bemol com quarta E si bemol, tá? Então essa parte aqui vai ficar dessa forma E aí volta Agora muitos acordes Deu uma desafinada aqui, né? Mas é isso aí, tá? E aí vai pro Vem fluir agora Aí agora vai mudar um pouco o vem fluir Vai ser mi bemol, tá? Vem fluir Sol menor Como chuva Dó menor Vem fluir Lá bemol Santo Espírito Mi bemol Em mim Sol menor Vem com tua glória Dó menor Vem com tua glória Lá bemol Aí repete agora, tá? Mi bemol Vem Fluir Si bemol com baixo em ré Como chuva Vem Dó menor Fluir Lá bemol Santo Espírito Mi bemol com sol Em Mim Si bemol com ré Vem com tua glória Dó menor Aí vem aqui um Dó menor Com si bemol Vem Com tua glória Cai no lá bemol, tá? E aí vai fazer aqui Uma ideia Parecida com a introdução Antes de finalizar Aí como que vai ficar então? Na hora que fizer o Vem com tua glória Vem com tua glória E aí você vai fazer aqui E aí você vai fazer aqui, ó Mi bemol Si bemol com baixo em ré E a mão direita vai fazer aqui, ó Tá vendo? Então, ó Ok? E aí vai fazer aqui como chuva, né? E termina aqui Dó menor Vem Fluir E acaba aqui no Lá bemol Beleza? Bom, terminou aqui então no Lá bemol Ok? Aí depois aí pra frente É ministração, é história É só repetição, tá? Espero que você tenha gostado A cifra está na descrição Link para se tornar meu aluno Também está na descrição Ok? Um abraço E até o nosso próximo vídeo